Feito em nome do povo de Brasil e de Nova Corte. Muito obrigada. Beto, muito obrigada. Viu, Beto? Gilberto Grito, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo que você está sendo, foi passando para a nossa família. Obrigado, Beto. Eu peço o seu apoio muito, querido Alguerro, seu amigo de muitos e muitos anos. E só foi criada para, se você quiser, para lá, se você quiser, para lá. Obrigado, Aralbi. Muito obrigada a você, Betinho, o povo de Jair Carmoso, o povo de Paranirim, que o aconheu. E vai ser plantado aqui, usando as palavras de Diego Martins. Será realmente plantado em Paranirim, para fazer procar, como eu disse há pouco, e o momento parece mais oportuno para que faça renascer homens honestos dessa terra, administradores da Stipe e do Pilate de Miguel, que está faltando nos dias atuais. Deus te acompanhe, Betinho. Amigos irmãos, Paranirim, Água Quente, e por que não dizer, tem mais cidades circunvisíveis? Partiu apenas a matéria. Mas podem ter certeza. No coração e na pele de cada uma dessas cidades, há de existir uma cicatriz e uma marca do bom viver deste homem, que hoje a matéria se esvaira. Em mim, por exemplo, eu tenho alguns pontos aqui no peito. Lembro-me quando criança, bebeu uma queda ali no fundo da cara do tio Deca ali. Foi este homem o primeiro a me socorrer. Lembro-me ainda, quando estive a limpar o quintal da minha saudosa avó Julieta, foi acometido de uma febre de foio, esteve este homem a curar. Quem de nós não tem uma história? Qual das nossas famílias não teria uma história para contar deste homem médico de mão santa? Independente de posicionamento político partidário, conflora a vida de um homem público, era por demais diferente da realidade que vivenciamos hoje. No ponto este, que ora parte em matéria, era administrador, a gente se lembra bem que os recursos vinham para o governo do Estado e o governo do Estado fazia dele da maneira que bem entendesse. E os prefeitos, naquela ocasião, sofria de maneira mais dura as agruras e as dificuldades de homem público. Hoje, sem sombra de dúvida, há de faltar honestidade e dignidade na vida do ser povo. Mas desde efetivamente que parte, ele partirá com a cabeça erguida, porque aqui ele plantou, aqui ele semeou, aqui ele colheu e aqui ele produziu bons preços. Eu sou o resultado de doutor Miguel Gomes, como cada um de nós agroquentenses, principalmente, porque ali, sem sombra de dúvida, ele deixou a sua história lapidada. Ele deixou a sua história escrita de uma maneira com tinta de sangue e de uma pedra, onde a água não lavará, onde a mente humana não será capaz de esquecer. Mas, certamente, nos nossos corações haverá de brotar outros, doutor Miguel, naquela cidade. E agradeço aqui, de público, as gestões que também receberam este homem como profissional. não tive eu a oportunidade de ter o tomo profissional. A vida não nos dá, muitas vezes, as oportunidades que desejamos pela própria convalescência. Mas, certamente, muitos e muitos médicos que hoje existem já na nossa margem histórica água quente. E os que virão saberão usar da medicina humanizada ao pegar um pedacinho de livro ou de frase que este aqui deixou com ensinamento e tratará os seus pacientes com muito mais dignidade e hombridade. Há a família, o sentimento não de prefeito mas de um paciente um paciente que muito lhe deve saudoso amigo do teu amigo. Há a família, o sentimento de homem público de gratidão. E há os água quenteses, a certeza de que bons filhos certamente sempre existirá naquela cidade para continuar cuidar da saúde e do interesse público de cada um. Há vocês administradores na pessoa do ex-prefeito doutor Júlio na pessoa do atual prefeito Gilberto Brito como homem público que estou hoje o meu muito obrigado a Paramirim o meu muito obrigado por tão bem saber acolher esta figura humana. Que Deus o conduza a sua matéria certamente estará e permanecerá aqui mas o seu espírito certamente de luz já está nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo a cuidar também das pessoas lá no alto e no paraíso. Portanto obrigado a guarda municipal que com respeito e com hierarquia e com subordinação veio aqui contemplar não uma matéria mas contemplar a história de um homem que certamente não sairá dos livros de água quente não sairá da medicina de água quente e não sairá da gratidão que cada água quente tem por ele. Obrigado a Cátia obrigado a suas filhas por tão bem cuidar nas suas últimas horas desta matéria porque o espírito já está cuidado pelo nosso bondoso Deus. Muito obrigado a cada um de vocês. Aplausos 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 Aplausos